Oi, Duda! Oi, Ana! Oi! Nós viemos aqui para mostrar para vocês um corte de cabelo. Isso. E nós vamos fazer um... como é que é o nome? Me esqueci. Um botox com esse creme. Olha como ficou. Nós cortamos meus cabelos. Olha que bonito. Bota aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, nós lavamos duas vezes o shampoo no nosso cabelo e mais nada com o secador, nada. Agora nós vamos passar o... O secador. O secador. E a gente tem que estar quase seco para a gente conseguir passar o... O botox. O botox. Isso. Então, tchau! Bom, gente. A gente já secamos o cabelo. O dela. E a gente já passamos com o produto no meu. É o produto. Isso. Vai ser bem rápido, gente. Agora eu vou passar no Duda. O meu já está seco. E quando você bota, ele já está agindo já. Bom, gente. Foi esse produto que a gente usamos. E ele é muito cheiroso. Eu já estou quase terminando aqui. Bom, e a gente tem que ficar com o produto 30 minutos, tá? Depois desses 30 minutos, nós vamos voltar. Tchau! Tchau! Já voltamos com o cabelo já finalizado, assim. Isso. Bom, a gente passamos o... Depois que a gente passamos o creme, a gente foi no banheiro, né? Claro, a gente não tomou banho em outro lugar. A gente foi e lavamos ele só com água e mais nada. E depois a gente veio e secou com o secador e com a chapinha. E esse cabelo aqui que nós botamos... Ai, por favor. É a cor senha. Esse cabelo nós vamos doar. Passando a casa do hospital de Porto Alegre. Isso. Então, já vai deixando seu like. Se inscreva no nosso canal, caso você não é inscrito. E vai... Visite as nossas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo. E até logo. Tchau! Já voltamos com o cabelo já limpinho, chapeado. Chapado. Então... Chapeado. Deixa eu se inscreve.